Boa tarde, meus amores. Olha quem tá de volta. Alô, olha. Não sou de volta, sempre estive. Aí eu vim mostrar para vocês o que eu uso. É muito bom, gente. Eu compartilho. O que eu usava era horrível. Sabe? Agora tá maravilhoso. Eu compartilho com vocês. Então vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês o que é. Olha meu look. Eu vou sair com a Glanguã que ela vai olhar o negócio do aparelho, gente. Tcharam! Olha meu lookinho. É... Deixa eu pegar para vocês. Para vocês, para vocês. Gente, tá lá em cima bagunçado ali porque eu vou arrumar lá em cima do meu rack. Meu rack não, armarinho, né? Então, gente... O que eu usava era isso. Mas não gostei. Sabe por quê? Eu sempre usei ele. Quem usa, sabe? Mas agora eu estou usando... Tcharam, 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 tcharam... Esse. É ótimo. Eu compartilho. Quem sabe tá ligadão, hein? Tá ligadão? A dica da Loura. Né? E tem outra, gente. Para esquentar o clima, na hora do prazer, na hora do romance, na hora do amor, na hora do sexo. É bom sempre ter uns... Arperteixos, né? E eu tenho. Depois eu mostro mais, tá? O que eu vim compartilhar com vocês aí. Deixa eu me mostrar inteirinho para vocês. Eu estou com a blusa curtida. E com essa calça. Viu? Esse é meu look, gente. Meu relógio. Então, eu compartilho com vocês. Dica da Loura. E... Usem. É muito bom. Compartilho. Não largo mais. Melhor do que este. Melhor. Dica da Loura. E agora, eu vou à rua, né? Vou até comprar também uma balinha esquiza. Né? E fazer vestinho para as crianças. No mês que vem, vem. Também precisei comprar minhas coisas. Já até encomendei docinho. Né? Eu encomendei. A única coisa que eu vou fazer é a torta. Né? Eu mesmo fazer. Mas bolo eu vou comprar. Acho que é do redondo mesmo. Pequeno. Não vai ter muita gente. Mas é do pequeno. Entendeu? E... Já comprei um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Gente, eu até pedi doação. Né? Pedi ajuda para mim. Com o seu... É. Mandar no PIS. Me procurar no direct, né? Mas até agora é nada. Mas não tem problema. Né? Eu... Se vir aqui, vendo minha latinha e tudo. E arrumo dinheiro e faço a festa, né? Receber sua ajudinha. Não é algo que seja. Alguma coisa seria bom. Alguém quiser reclamar aí. E falar que eu estou pedindo ajuda, né? Para fazer vestir das crianças. Estou sim. Porque há outros atores aí. Eliana. Não sei o que tem. Tudo mais. Viva de patrocínio. Viva de pedindo ajuda mesmo. Negocimento, porque tem problema de saúde aí, né? Em cima de Down. Dois anos se encontra. Que passa até... Passa até... Esquece o nome. Pede ajuda. Entendeu? Para poder... Vai show. Criança de esperança. Entendeu? Por causa aqui, eu não vou pedir ajuda também. Né? Bom, foi em Deus. Nossa, não apareceu em mim. São Sepiane e Maria Padilha. Que sentiu o coração. E Maria Padilha tocar. São Sepiane. E meu Senhor Jesus Cristo. Irá me ajudar. Com certeza. Porque uma moça já falou que ia me ajudar. Mas depois ela acaba fazendo um teste social. Ela sabe o que eu estou dizendo. Entendeu? Escreveu para mim lá, bonitinho. Entendi. Né? Eu é... Ela falou que eu não sou humilde. Porque eu acho que... Ela falou que não tinha... Não tinha dinheiro para pagar as cartas. É o meu trabalho. Eu também faço leitura gratuita. Claro. Mas nesse momento eu não estou fazendo... Eu estou precisando de trabalho. Dinheiro, gente. Eu faço leitura também. Quem quiser, né? Que eu leia as cartas e me procura, viu? Vai ser um prazer atender. Dica da Loura. Não sou cigana. Gente, falando que eu sou... Gente, você é Loura. Você não é cigana. Não sou. Eu sou espírito. Eu leio cartas. Eu faço empatia. Eu faço orações. Eu faço remédios. Né? Não precisa ser cigano. Não precisa. Entendeu? Como disse uma grande amiga minha também que lê cartas. Se... Talvez eu tenha... Não. Talvez eu tenha até parentes ciganos. Entendeu? Porque eu gosto de coisas estimativas, brilhosas. Você pode ver aqui, ó. Passei o... Até... Brilho no rosto aqui. Aqui, ó. Eu gosto de coisa que brilha. Isso o povo cigano gosta. O povo cigano sabe disso. No seu conto, eu adoro cigano. Amo de paixão. Não sou cigana, mas leio. Então, aí, não estava fazendo teste social, né? Vendo que eu não sou humilde. Dançou, porque eu sou humilde sim. Eu só não quis fazer a leitura por causa dessa conversa. Mas eu sou assim. Eu faço também, sim. Leitura gratuito, sim. Entendeu? Igual... Eu tô com as coisas aqui pra fazer sorteio. Gratuito. Mas eu não fiz ainda. Por causa que eu tô sem dinheiro pra mandar pra aquele lugar longe, pra pessoa. Entendeu? Mas eu faço sim. Claro que eu faço. Então, é... Não pode estar conversando merda, né? Porque senão eu vou e bloqueio. Igual eu já bloqueiei muita gente. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A pipoquinha. Não apaga, não. Já comprei. Ela vestindo as crianças. Então, curta, compartilha, se inscreva e deixa aquele like. Aquele beijo da loura. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.